Levou ainda o Diago ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse, tudo isto te darei se prostados me adorares. Mateus capítulo 4 versículo 8 e 9 A última prova que Jesus passou para ser aprovado por Deus foi a do ego, glória, ganância, prestígio, resumindo, o poder. Porém ele não se vendeu por aquilo que não precisava, pois já é dono de tudo, do ouro e da pata. Toda a glória e toda a honra será dada ao Filho de Deus e também não devemos nos vender ao inimigo por preço algum, pois Jesus já foi nos preparar uma morada eterna. Que nem o ouvido ouviu e nem os olhos viram o que está preparado para os seus fiéis. Então Jesus lhe ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus capítulo 4 versículo 10 Devemos prestar culto e adoração apenas a um Deus, pois o Senhor é Deus e outro igual não há. Expulse o inimigo e continue caminhando rumo a Cristo. Não pare no meio do caminho e não desista por nada, pois bem-aventurado o homem que o suporta com perseverança a aprovação, Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu às que o amam. Tiágulo capítulo 1 versículo 12 Depois de toda a luta vem a vitória. Com isto o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e serviram. Mateus capítulo 4 versículo 11 Suporta a tua luta e as aflições. Não se venda ao inimigo e sim permaneça fiel até o fim, Pois depois da tempestade tem a bonança e Jesus é contigo. Amém.